Música Olá pessoal, estamos aqui na Praça João Paulo II E hoje é o grande dia, primeiro dia da carreta da alegria Garotada se divertindo, a fila tá longa hein A fila tá ali de dobrar o quarteirão, mas tá valendo a pena, muito bonito, muito bacana Música 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 É isso aí pessoal, diversão, alegria, as famílias aqui com seus filhos, suas crianças Todo mundo participando da carreta da alegria, estamos aqui, depois de ter encarado uma fila enorme, gigantesca Alegria, diversão, é a carreta da alegria privada Música 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 Música